o salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha galerinha mais um item limited galera que o GC galera galera essa espada que já está disponível agora com 100 cópias beleza pessoal quer ter a chance de estar ganhando Robrux aí no canal fácil galera você vai deixar o like nesse vídeo vai estar comentando a palavra nick vai colocar o seu nick do Robrox depois você vai clicar embaixo do vídeo vai entrar no meu grupo do Robrox fazendo isso galera você tá concorrendo Robrox toda sexta-feira que aumentar sua chance comente mais vídeo de like mais vídeo porque são vídeos aleatório que eu vou tá escolhendo aí no canal Beleza agora se você quiser ganhar Robrox só assistindo assistiu ganhou se inscreve no canal da lei lá você assistir as Live vídeo estreia ganha ponto e troca por Robrox canal da lei descrição do vídeo também faço Live lá todos os dias galera pessoal para pegar essa lâmina esse mapa vou entrar e vou explicar galera nós a gente vai estar no jogo e como funciona cliques vai ficar clicando aqui é um clique um ponto tem uma roleta aqui também você pode estar girando aqui conforme passa o tempo ali ó eu vou até rodar aqui beleza aí você pode estar ganhando as coisas aí aqui tem uns presentes também quando sente você pode estar resgatando conforme passa o tempo aqui todo dia que você você pode estar resgatando aqui poção cliques roleta aqui giros né então galera é isso que você tem que fazer aqui nesse jogo ganhar cliques aqui para tá comprando o item novo que chegou essa espada é 9.5 m de clique junto é só clicar aqui em vez de casa chove-se tem itens aqui esse aqui acabou esse acabou esse acabou só tem espada aqui então beleza pessoal então é isso todos os links na descrição do vídeo quem gostou gostou do vídeo aí deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau e aí e aí e aí